Coadjuvante ou protagonista? Qual que é a sua escolha dentro da sua vida? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas estão vendo as oportunidades passarem e não estão fazendo nada. Talvez um momento como você participar de uma palestra, de um curso, de um seminário, de um congresso e principalmente de um evento patrocinado dos maiores canais de vendas do mundo. É, não sei se você conhece esse nome chamado Facebook. Exatamente. O Facebook faz a proposta de você ser o diretor da sua vida corporativa, o diretor dos seus negócios. Sente nessa cadeira para você ser o protagonista dos seus negócios. Independentemente se você está me vendo no YouTube, pelo Google ou aqui na rede social do Facebook, faça com que os seus negócios falem por você. Seja desde já o perdigueiro dos seus negócios. Saia desse lugar, faça das pessoas, dos seus clientes, dos seus fornecedores, aquelas pessoas que vão falar por você. Desde já tome frente do seu negócio, invista em novos canais de venda. Essa foi a dica do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz que torce muito por você. E deixe a história de ser coadjuvante e adote agora a cadeira de protagonista da sua vida. Um forte abraço.